E aí, tudo certo? Rodrigo aqui, já chega atacando o like, ativou as notificações, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo aí, muito importante, compartilhar esse vídeo pra fortalecer esse multicanal e deixe sua inscrição aí se você ainda não se inscreveu no canal. Bom, os gabaritos pra inspetor de polícia, concurso PCR, já estão disponíveis aí no site da banca FGV. Muita gente falando da prova, o nível de prova que foi um absurdo, foi muito difícil a prova, maioria dos candidatos reclamando que a prova não tava fácil. E também, o que chamou a atenção nessa prova, eu sinceramente ainda não tive acesso aos calharros de prova, mas com certeza eu vou verificar, né, língua portuguesa, língua portuguesa tava fácil, segundo relatos, língua portuguesa da FGV, por incrível que pareça, a FGV pega pesado na língua portuguesa e tava fácil, porém aí as matérias de direito veio rasgando, beleza? Mas assim, entendo o seguinte, não chute balde, calma, isso aí que saiu são os gabaritos preliminares, tem a questão dos recursos, tem as questões aí de, tem algumas questões que podem ser aí anuladas, caba de trocado, muita calma nessa hora. Entendo o seguinte, pela minha experiência em concurso público, é, prova difícil, nota de corte baixa, geralmente é assim, tá bom? Geralmente, tô falando que é sempre não, é, quanto das vezes aí, teve concurso aí que todo mundo reclamou, tava difícil, nota de corte foi baixa, e a galera que tirou, tirou até raspando, entrou, entendeu? É assim que funcionam as coisas, não é você querer se desesperar, querer achar que, ah, o mundo acabou, não é assim, tá bom? Não é assim, eu falei no início, por isso que eu falei, eu falei lá atrás, quem me acompanha aqui, eu sei que fala, Eu não gostaria que fosse a banca FGV de frente pro concurso da P7, eu não gostaria, gostaria que fosse Sebrasp, pelo menos, né, ou até mesmo o Instituto ACP, que foi a primeira banca, né, pra quem tá acompanhando todo esse trâmite aí do concurso da P7, o Instituto ACP quer ficar de frente pro concurso, né, mas aí teve, teve aí, né, várias mudanças aí no decorrer do processo, acabou que, é, a FGV ficou de frente pro concurso. Eu não gostaria justamente por isso, que é uma banca que pega pesado, você pega pesado, não quer saber, beleza? Mas, é aquela coisa também que eu falo aqui, campeão não escolhe adversário, tá bom? E é isso aí, boa sorte, tudo de bom, qualquer novidade referente ao concurso da P7, eu volto aqui a falar, até o próximo vídeo, continuo estudando firme, fui!